bora rapaziada cuida aqui tá no doze não tem tempo ruim não vai cuida vai cuidar oi neném Vamos lá. Aqui não tem negócio de mimimi não, quem sabe faz ao rio. E não tem negócio de estar com rachamento de canto não. Quem sabe arruma, arruma. Quem não sabe fica só na vontade, cuida. Mudou o canto, pode ver que esse daí ele engrossou. Olha neném, cuida. Bora menino. Mais uma. Vai pai. Isso. Cuida garoto. Agora não limpe. notably. plesressive.